A polícia encontrou neste galpão em Goiânia as cargas que teriam sido roubadas. Tecidos e equipamentos eletrônicos estavam escondidos. A mercadoria estava aliada em cerca de 5 milhões de reais. A polícia prendeu cinco pessoas que fariam parte do esquema. Elas atuavam em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A investigação começou na semana passada, depois que um caminhoneiro procurou a polícia dizendo ter sido assaltado aqui na BR-153. O motorista disse que os bandidos tinham levado toda a carga de bebidas e alimentos. Mas o relato deixou os policiais desconfiados. Nós percebemos por uma análise técnica do caminhão, de onde o caminhão teria passado, de onde o caminhão teria adotado como rota, era completamente incompatível com o que o motorista tinha dito no ato do registro da ocorrência. Isso nos motivou, então, a monitorar esse caminhão e monitorar esse motorista. O número de roubo de cargas nas estradas do Brasil teve um aumento de 2020 para 2021. Segundo a polícia, as quadrilhas mudaram a forma de agir. Hoje os motoristas são aliciados por meio de aplicativos de frete. O motorista é facilmente cooptado, convencido. Ele, além de ganhar o dinheiro do frete que a vítima lhe paga, ele ganha também da organização criminosa um valor substancial que gira em torno de 10 a 50 mil reais. E aí O motorista é facilmente cooptado, convencido. 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 O motorista é facilmente cooptado, convencido com os motoristas.